Porque amanhã já é o sorteio de R$2 do Pix, graça a vocês, de ontem pra hoje, sabadão hoje, já estamos quase chegando aí na reta final pra me arrecadar o que eu preciso, pessoal. Então lembrando, vou mostrar pra vocês aqui os perfumes rapidamente, no primeiro, segundo e top comprador. Beleza, galerinha? O outro que eu vou fazer vai demorar um pouquinho, algumas semanas aí, mas põe nos comentários aí se você quer mais ação, se você não quer, entendeu? Então é o seguinte, galerinha, no primeiro prêmio, vocês sabem que aqui é tudo às claras, deixa eu explicar antes pra vocês aqui, pra não ficar no final do vídeo, tá bom? Eu vou colocando aqui e vou falando. Pessoal, não, peraí, galera, é o seguinte, é R$2 do Pix, quanto mais Pix fizer, mais chance tem de ganhar. Mas não comprometa a sua renda, não faça nada disso, porque a sorte tá pra todo mundo, é um sorteador por nomes, tanto quanto R$2, quanto R$10, quanto R$100, quanto R$200, quanto R$1.000, pode levar o prêmio, R$110, R$115, R$120, entendeu, pessoal? R$210, R$300, não importa, qualquer um aqui pode levar o prêmio. Claro que quanto mais Pix você fizer, mais chance você tem de ganhar. Não precisa fazer dois, 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 vários piques de R$2, faça um pique só, se você fizer não tem problema, eu vou colocar tudo no sorteador bonitinho, tudo na lista direitinho, aqui não tem patifaria, não tem erro, todos os nomes estarão na lista, já tem bastante nome, já entendeu? O sorteador é por nome, o sorteador é por nome, pelo Google sorteador por nome, entendeu? Eu faço assim porque é mais fácil e mais rápido, se eu fizer pelo sorteador de rifa online, vai demorar muito mais tempo, vou arrecadar muito mais que vai dar pra me comprar um carro. Aqui eu faço dessa forma porque é mais rápido e eu consigo sortear pelo menos o que eu gastei aqui, entendeu, pessoal? Me comprar mais perfumes pra trazer pra vocês aqui, que nem eu tô comprando esses perfumes que eu tô mostrando aqui. Tem muito mais perfume pra trazer aqui, que vocês estão deixando o nome, eu tô correndo atrás e tô comprando pra vocês aqui, que estão assistindo Jabazeiro Vendido falando, então estou trazendo pra cá pra ver se é verdade ou não. Galera, o cheiro tá vindo aqui do perfume que tá uma delícia, vocês não tem noção. Então, pessoal, é o seguinte, quanto mais participar, claro que tem mais chance de ganhar, mas vai por sorte, tá, pessoal? Vai na sorte, vai na sorte, pode ganhar com R$10,00, teve ganhador que ganhou com R$100,00, teve ganhador que ganhou com R$50,00, com R$4,00, com R$6,00, não importa, vai na sorte. Lembrando que o Top Peaks pode também estar participando dos outros prêmios. Fica até o finalzinho desse vídeo aqui. Então, fica até o final desse vídeo, tem muito mais coisa pra falar pra vocês, pessoal. Aqui é o seguinte, o primeiro prêmio vai levar um Azuri Fantasy Oriente, cara. Esse perfume é caríssimo, não vou falar de preço, que quem acompanha aqui já sabe, amanhã já é o sorteio domingão, galera. Aqui é o Amber Rouge, coleçãozinha top do primeiro ganhador. Do primeiro ganhador vai ser uma coleçãozinha top. A M Div, esse perfume é o top 1 da minha coleção. Esses dois aqui são top 1 da minha coleção, estou desfazendo, depois eu compro mais pra frente eles de novo. Esse aqui já tá pra chegar outro pra mim, tá bom? E aqui tem o Eclere, e aqui tem o Eclere. Galera, esse perfume aqui eu sempre tenho que cheirar ele, porque é um chocolate delicioso. Isso aqui é top demais, tá? Aqui, galera, é o primeiro ganhador, tá bom? 1, 2, 3, 4, 4 perfumes do primeiro ganhador, que beira aí 2 mil reais ou mais, tá, pessoal? Pelas contas que eu fiz em site aí, tá dando aqui 2 mil e 75 reais. Pelas contas que eu fiz em site aqui, só desse primeiro ganhador, então participe. O segundo ganhador vai levar aqui um Emer, Emer de Latafa, perfume com cheiro de limão, parece uma limonadinha suíça. Que delícia de perfume, um Emer, vai levar aqui um Ansa Unsilver, cone aí do The Monster Wanted. O perfume é top, foi aí o top 1 da minha coleção baladeiro, e ainda tá sendo. E aqui, um dos top também da coleção que eu tenho é o Tropical Kiss. Claro que nenhum aqui mais vai ser da minha coleção, porque vai ser de vocês, né? E aqui é o Tropical Kiss, que tem até jabazeira aí mordendo manga, pra vender o produto da marca. Galera, o perfume é top, olha isso aqui, Tropical Kiss. O perfume é uma das melhores mangas que eu já vi, tá, pessoal? O perfume é topíssimo, topíssimo, topíssimo. 3 aqui, ganhadores. Não consigo incluir mais nada, porque já tá muito caro, e eu não consegui ainda arrecadar o valor total. E o top comprador vai ficar como? Vai ficar com o Malachite, que é uma similaridade boa com esse daqui, mas esse daqui ainda chega a ser melhor um pouquinho. Os dois têm a sua doçura e a sua pequena diferença, mas os dois são top. Esse perfume aqui eu comprei outro na Dubai Store, foi 200 reais, enquanto esse daqui tá beirando 350 reais, tá bom? Esse perfume aqui, ele é topíssimo, muito top. Ação pra vocês aí de milhões, tá, galera? E aqui tem mais um aqui, 9PM. Similaridade aí, muito boa com o... Como o Ultramale, tá bom? De Jean-Paul Gaultierre. E tem aqui o Salvo, original pra vocês aí, o Salvo Eudé Parfum, que tem aí similaridade com o Sovage. Esse perfume é top demais. Mas, galera do céu, que delícia, que delícia de perfume. Quem será que vai levar esses perfumes aqui, galera? Quem será o ganhador que vai levar alguma coisa nessa ação aqui? Lembrando que amanhã, no dia da ação, eu vou ver se eu consigo incluir ou não mais alguma coisa aqui, dependendo de como for o Pix aí de vocês que estão fazendo hoje. Amanhã já é o sorteio. Arrecadando o que eu preciso ou não, amanhã já é o sorteio. Lembrando que o Top Pix, ele também... Aquele que fizer o maior Pix, 50, 100, 150, 200, 1.000, 3.000... Brincadeira, galera. Aqui é o seguinte. Você do Top Pix também está participando do primeiro sorteio e do segundo sorteio, tá, pessoal? Primeiro ganhador e segundo ganhador pode ser do Top Pix. Só o primeiro ganhador, tipo assim, você ganhou o primeiro. Então não vale você estar participando do segundo, tá, pessoal? Porque tem que dar chance para outro também. Tá bom, galerinha? Então fica assim. Primeiro, segundo e Top Pix. O terceiro ganhador é o Top Pix. Boa sorte para todos vocês. Lembrando que quem não está participando ainda, na descrição, na descrição tem um e-mail. Para você que não consegue fazer aqui com o QR Code, apontando o celular, tem um e-mail na descrição. Lá também tem tudo específico e nas primeiras mensagens também tem o e-mail também do Pix, tá, galera? Meu Pix é e-mail, tá bom? E, galera, aqui é tudo às claras, tudo bonitinho. Vou mostrar no dia o celular passando os nomes aqui. Vou mostrar rapidamente. Se você não vê o seu nome, não esquenta a cabeça que o seu nome vai estar lá, tá bom, pessoal? Aqui é tudo certinho, todo dia eu incluo o nome dos dias, confiro. Não tem número a mais, não tem número a menos. Aqui eu coloco tudo certinho, as claras para vocês, pessoal. Não tem erro, não tem erro. Aqui é tudo certinho, tudo às claras, só a pessoa honesta, só a pessoa idônea. Aqui não tem erro. No final do vídeo agora, vou deixar mais um videozinho aí de um ganhador para vocês, da outra ação que foi. Falta mais esse aí colocar, tá bom? Vou colocar ele aí falando aí, o ganhador falando para vocês. Eu acho que foi o Alexandre. Vou colocar aí o vídeo dele aí no finalzinho do vídeo para vocês, tá bom, pessoal? O ganhador aí da ação. Acho que ele foi o segundo ou terceiro ganhador, não me lembro. Mas vou colocar ele para vocês, que fez um videozinho também bem top, simplesinho, mas fez o vídeo dele aí colocando, abrindo a caixa para mim. É isso que eu faço. Se eu não conseguir ligar para a pessoa, se eu não conseguir entrar em contato, eu vou postar o vídeo aqui depois para vocês. Vou mostrar as mensagens, trocando com as pessoas depois, que nem eu faço sempre, tá bom, pessoal? Vou mostrar. Aqui é tudo às claras para vocês, os ganhadores. Quem me conhece sabe, estou aqui para ajudar todos vocês. Não estou aqui para atrapalhar e nem para atrasar. Esse dinheiro aqui é para me arrecadar, para me comprar mais perfumes para trazer para vocês. Muita gente mandando o nome de perfumes aqui, que vendedores, vendidos, jabazeiros estão falando no YouTube. Vocês estão escrevendo e aos pouquinhos eu estou comprando, tá, pessoal? Dá para chegar mais uns 5 ou 6 perfumes que as pessoas estão colocando o nome aqui. Aos pouquinhos eu vou trazendo no canal. Então, vou sentir o cheiro aqui mais uma vez. Já passou aí 10 minutos que eu estou falando aqui. Esse vídeo vai ser editado. Claro que não vai aparecer quem foi 10 minutos, mas vou agora cheirar de novo. Galera, vocês não vão acreditar no que eu vou falar. Os dois perfumes estão na mesma densidade. Estão na mesma densidade. Não está nem mais alto e nem mais baixo. Está muito perfeito, galera do céu. Os dois perfumes estão muito perfeitos. O perfume não precisa ser bombástico. Se ele for igual ao original, para mim já está 100% top. Entendeu, galera? Para mim está 100% top, porque o contratipo tem que ser isso. Entendeu? Um perfume similar é um perfume inspirado. Esse aqui já não está mais com cara de inspiração. Ele já é um contratipo. Inspirado é quando tem uma lembrança olfativa do original. Isso aqui já é um contratipo. Quando chega a similaridade aí de 90% a 95%. Porque não é as mesmas matérias-primas importadas que uma Yves Soloran tem. É um perfume de mil pontos. Galera, o perfume ficou top. Isso eu posso falar para vocês. Gente, está uma delícia. Está idêntico. E foi reformulado com certeza, tá galera? Mas para saber se foi reformulado ou não, eu tenho que fazer o teste de projeção, fixação e elogios. Que vocês querem isso. E eu vou levar esses dois carinhas para a balada para ver o tempo de fixação e espirrar os dois. Beleza, galera? Escrever aqui na pele ainda para vocês hoje aqui. Fazer o testezinho top hoje para vocês com esses dois caras. Galera, por enquanto o perfume está top na pele. Gente, amanhã já é o sorteio. Lembrando que para participar tem até o meio dia de domingo. Para quem fazer o pix domingo até depois do meio dia, vai ficar o nome para outro sorteio, tá pessoal? Galera, e para você que vai participar, corre porque só tem hoje e amanhã até meio dia, tá bom pessoal? O sorteio só vale participar até meio dia de domingo, pessoal. Então corre para participar, tá bom pessoal? É isso daí. Boa sorte para todos vocês. Que Deus abençoe vocês e família. Um ótimo domingo. Galera, boa sorte mesmo de coração. Quem ganha, espero que fique feliz da vida com esses prêmios. Quem não ganhar, fique feliz por quem ganhou. Galera, eu participei de muitos sorteios de drone. Eu ganhei um drone de quase 20 conto do tio DVD Hobbes. Quem conhece aí sabe o que eu estou falando. Entendeu pessoal? Eu ganhei um drone caríssimo dele que eu vendi uma semana depois e o dinheiro eu investi em outras coisas. Porque foi um pouquinho antes do meu pai falecer de Covid, galera. Isso daí, entendeu? E eu ganhei esse prêmio. E é isso pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. E um ótimo domingo a todos. Se curtiu o vídeo, deixa aquele dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as novas notificações. Fui! Aí aqui, ó. Brian Peterson, do Leandro. Verdade, muito obrigado, Leandro. Acabei de receber aqui os quatro perfumes. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.